Pra Madagascar Arnaú, Jericó, Jequié Diga pra Nazaré Que eu não tardo a enxergar Lá, lá, lá Em Bagdad Vou morar E se a lá me acostumar Vou ficar Eu ouço os ventos alíseos Que sopram as vozes Dos mouros a me sussurrar E trago a cobra do cesto Pra perto pra ver se ela sobe Me ouvindo sambar Sambar Eu sou navegador Sou de meu tempo capitão Eu sou, não preciso mais do mar Tenho meu motor ligado Aonde quer que eu vá Vou sem sair do meu lugar Estar aqui Viver aqui O que mais isso dirá Sou de um país Chamado qualquer lugar O Fertai, O Bi, Te Amba vai me seduzir Alcá, Cerco, Ibi e Fé, O Bar Sonhei assim Em ventres, dunas de areia Um carnaval na poeira Sobre as constelações Sobre as constelações Se embata em dizer Que a terra é o mar Que sofre pra mim Qualquer direção Que eu toco embarcar Fui Numa vida anterior As estrelas As estrelas na altura Sou navegador Sou de meu tempo capitão Eu sou, não preciso mais do mar Tenho meu motor ligado Aonde quer que eu vá Vou sem sair do meu lugar Estar aqui Estar aqui Viver aqui Viver aqui O que mais isso dirá Sou de um país O chamado qualquer lugar O Fertai, O Bi, Te Amba vai me seduzir Alcá, Cerco, Ibi e Fé, O Bar Sonhei assim Em ventres, dunas de areia Um carnaval na poeira Sobre as constelações Se embata em dizer Que a terra é o mar Que sofre pra mim Qualquer direção Que eu toco embarcar Fui Vou rumo No setão do Ceará Vou passar Eu levo o mundo sem fundo Repleto de enredos Estradas pra gente explorar Caparnaum, Jericója que é Diga pra Nazaré Que eu não dava em chegar Lá, Lá, Lá Quem vai gritar Vou morar E se ela me acostumar Vou ficar Eu ouço os ventos, alisos que sopram As vozes dos moros a me sussurrar Eu trago a cobra do cesto pra perto Pra ver se ela sobe Me ouvindo o sambar Sambar Sou navegador, sou de meu tempo Não preciso mais do mar Eu tenho meu motor E cada onde quer que eu vá Você sai do meu lugar Estar aqui Viver aqui Tem mais isso de ar Sou de um país Chamado em qualquer lugar Tchau Guilherme Seu Econom Amém Aqui E Cu Amém